Olha aí, meus amores, nós estamos já fazendo vacina na linha. Olha que lindo que ficou isso. Essa parede ficou coisa mais linda. Agora tá pronto. Agora vocês estão vendo pronto, olha. Vou botar assim pra vocês verem. A câmera virada pra lá e eu vou varrer ali no chão, que ele vai limpar aqui a parte de baixo. Olha como ficou bonito. Eu achei lindo. Eles adoraram também. Eles estão falando que tá muito lindo, né? Aqui, meu amigo, que lindo. Depois que vai, olha. Viu, né? Olha que lindo que tá. Nossa, depois que passa... Depois você falou do negócio de ilustração, né? Pra passar. Ilustranose. Ilustranose. Não imaginava que essa parede fosse ficar desse jeito. A gente não ia fazer assim, não. A gente ia botar só na coluna que é estreita do lado e acabou que assim tá muito mais bonito. Né? Ficou mais bonito, né? É bom, gente, quando acaba a obra, fazer essa limpeza igual na minha. Faz, por quê? Porque senão, depois que seca, você não consegue limpar mais o revestimento. Ele fica todo manchado. Fica difícil de você, de você limpar. Queria tanto mostrar pra vocês mais de perto, que tá muito lindo. Tá dando pra vocês o meu direito? Eu vou botar de lado assim. E vou... Ah, tá. O freste tá ligado. Tá ligado. Olha. Olha que lindo. Ó. Vou mostrar o chão. Olha! Nossa, mãe, como que ficou bonito olhando na câmera. Nossa, e como você botou os pisos em pé, tá parecendo madeira mesmo. Os pisos em pé, assim que tá parecendo madeira. Limpi, meus amor. Fica até meio transparente aí pra fora, olha. Aí, dando pra ver lá fora, ó. Ó, tá vendo? Fica fechado e claro. Muito lindo. Olha, meus amor, acabei de ganhar da minha vizinha flor de quê? Flor de quê, quer? De novembro. Flor de novembro, que ela falou. Aí, eu acabei de plantar ela. Deixa eu virar esse vídeo pro lado de cá pra vocês verem melhor. Tá? Pra vocês verem melhor. Olha que lindas mudinhas que eu ganhei, ó. Ó. Vamos ver se ela vai pegar. Eu botei aqui. Ganhei mais esse aqui que chama dólar. 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 Tá? Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Isso aqui eu não sei o nome não, mas isso aqui é erquite. Isso aqui eu dei uma mudada nessa aqui, porque eu achei que mudando ela vai ficar mais bonita. Essa aqui, ó, eu achei na rua hoje. Olha que linda. Essa aqui que ela falou que é a flor de junho, que ela falou. Que ele falou. Essa aqui eu já tinha, ó. Ela cai. Essa daqui cai um cacho. Essa aqui é a cana de macaco, que é bom pros rins. É bom tomar um cházinho de vez em quando. Isso aí é um manjericão, que eu achei também na subida do mato. Aí eu trouxe pra gente. Pra plantar pra nós. Tá? Tá? Agora, essa planta aqui que eu ganhei pouco tempo atrás, a minha vizinha falou que ela fica amarela assim mesmo quando cai a flor. É liro que chama. Aí ela fica amarela assim. Não pode arrancar o caule dela. Porque a batata que tá lá no fim, brota toda de novo e ela renova sozinha. Não pode tirar. Não pode tirar não. Tem que deixar assim. Aí ela pega e brota toda de novo. Ela é assim mesmo. Caiu a flor, ela faz isso e depois ela dá o renovo de novo. Teve alguém que jogou fora essa rosa, essa florzinha aqui, ó. Que é igual aquela que tem lá fora, mas essa aqui é bem rosa, ó. Chega a ser pink. Chega a ser pink. Essa flor aqui, diz ela que dá. Diz ela que essa flor aqui dá no invaso. Olha que coisa linda isso. Se o dar botão, isso parece que é uma rosa, mas não é não. Muito bonita mesmo. Ela dá em vaso, tá vendo? Muito bonita. Ela dá em vaso. Aí, o que que eu vou fazer com ela? Vou pegar, vou plantar lá fora. Vou deixar. Quando ela tiver brotada, aí eu já vou ter um vaso. Quando ela tiver pegadinha, eu jogo ela no vaso. Eu primeiro vou jogar ela no chão. Depois vou jogar no vaso. Aí é vizinho. É vizinho que arrancou. Mas eu não peguei só esse galho grande, não. Eu peguei dessa aqui também, ó. Dessa aqui também. Eu vou ver se pega de galho, tá? Vou enfiar na terra, eu vou ver. Embaixo ela tá assim, tá vendo? Embaixo ela tá assim. Eu vou ver se ela pega. Pra ficar bem florido. Aquela parte lá de fora vai ficar lindo, não vai? Essa aqui é rosinha também. Isso daqui eu posso partir, ó. Olha como é que o galho tá comprido. Eu posso partir em três partes. Dar umas três mudas aqui. Que essa planta aqui, ela pega pro galho. Ela é muito bonitinha. Muito linda. E essa aqui é um pink forte. Eu adorei esse pink forte aí, ó. Olha que linda. Viu? Gostei, mas gostei mesmo. Então... Então... Eu vou fazer isso. Agora eu vou entrar. Vou entrar. Já passei as roupas. Já guardei. Nesse tempo aí eu já peguei. Já fui lá. Já passei as roupas. Guardei no guarda-roupa que tava tudo no relejo. Agora eu vou lá na cozinha. Porque eu gosto, sabe de quê, gente? Eu gosto... Se eu tirar um dia que eu quiser jantar, igual hoje eu quero jantar. Eu faço assim. Eu como um pouquinho enquanto é cedo. Como cedo. E pego pra não ficar comendo de madrugada. Comendo e comer. E depois tomar banho e deitar. Então eu janto um bocadinho cedo. Quando eu não quero fazer lanche. Pra mim poder fazer esgaste, né? E depois que eu vou deitar, que eu vou deitar. Que eu vou tomar banho. Que eu começo a responder o WhatsApp e as coisas. Entendeu? Então eu vou mandar uns beijos aqui. Nós vamos lá na cozinha enquanto eu vou fazer uns mexidinhos pra mim. Pra me jantar. Vou inventar uma jantinha ali. Um pouquinho. E enquanto isso. Eu vou mandando uns beijos que eu tenho que mandar pra vocês, tá? Olha aqui que eu botei na panela, meus amor. Eu botei aí, ó. Eu fiz... Eu fiz uma... Eu fiz uma... Um arrozinho fresquinho de dia. Aí eu peguei e botei um arrozinho. Ó. Botei um arrozinho. Agora que eu tirei o arroz da panela. Ó. Arroz. Fiz o feijão. Aí eu botei a linguiça dentro. Lembra que eu falei que eu fiz isso ontem também? Eu vou fazer esse mexidinho aqui, ó. Aí sobrou. Vou fazer isso aqui pra me jantar, ó. É isso aqui que eu vou fazer de janta. Eu botei linguiça no feijão. Conforme esquentar, essa pelotinha do arroz vai sair, porque eu botei... Eu botei o seu pé todo com garfo na hora que você guarda no pote. Ó. Botei arroz, feijão. Tô aquecendo, ó. Arroz, feijão. Linguiça. Que essa linguiça... O meu feijão já estava cozido, hein? Lembra que eu falei com vocês? Meu feijão já estava cozido. Aí eu peguei, botei o arroz, botei o arroz, botei o feijão, botei o arroz, botei a linguiça. E sobrou um pouquinho de salada de alface com tomate? Sobrou uma salada de alface com tomate? Eu não vou desovar não, tá? Eu faço esse mexidinho aqui com arroz e feijão. Aí sobrou essa saladinha e eu não vou desovar, tá vendo? Saladinha que eu fiz pro almoço. Eu boto no cantinho do prato e pronto. Minha janta tá pronta. E sabe o que eu gosto de fazer? Botar um tiquinho de molho de pimenta. Eu não sou de comer com arroz, mas no mexido eu gosto. De um pouquinho de molho de pimenta. Bota no mexido, que é uma delícia. Se eu não colocar um molho de pimenta, eu sempre boto um pouquinho de azeite. Mas o vizinho tava falando ali de pimenta, que gosta de botar uma pimentinha no chuchu. Me encheu a boca d'água. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um mexidinho agora pra mim jantar. E vou botar um pouquinho de molho de pimenta dentro. Pra abrir o apetite. Porque a pimenta parece que abre o apetite da gente. Meus amores, quero mandar um beijo pro James. James. Escreve James. Mas é James, eu acho. James. Oliver. Oliver. De Guarapari. E pra Sandra Soares. Um beijão pra vocês, meus amores. Beijão no coração. Gente, tô adorando. Você já entrou muita gente no WhatsApp, tá? Tô vendo ali. O povo chegando. Meus amores. Tudo chegando no WhatsApp. Que eu já tava perdida sem vocês. Porque já tô acostumada. E então já tá chegando. Hoje eu já respondi um pouco. Vou continuar respondendo. Nós tô mandando o telefone pro e-mail. Aí eu venho cá falar com vocês. Tá? Nós vamos ficar por aqui, meus amor. Uma boa noite. Deus abençoa a noite de cada um de vocês, meus amor. Ó. Beijo. Amo muito vocês. Ah, quero falar um negócio. O que a Pátria falou ontem, gente? Que eu tenho que falar? Que eu devo te falar? É sobre o povo de São Paulo tomar cuidado. Tomar cuidado com uma quadrilha que tá andando nas casas aí pro lado de São Paulo, gente. Essa quadrilha, ela tá andando nas casas? Vocês que moram aí pro lado de São Paulo? Elas tão chegando com roupa de companhia de luz, companhia de água, querendo conversar. Aí você acredita porque a pessoa tá com o uniforme de uma empresa? Pra vocês tomarem cuidado. Pra vocês tomarem cuidado. Não receber ninguém dentro de casa. Até porque as pessoas que mandam a conta d'água, a conta de luz, não precisam entrar na tua casa. Tá, meus amor? Cuidado. Não deixa desconhecido ficar fingindo que tá nesse negócio de dengue. Tem que ver. Então a gente mesmo cuida do nosso quintal, tira os vasos de água, procura agir pra não precisar se a gente tá entrando dentro do que é nosso. E fazendo mal pra gente, tá, meus amor? Vocês que moram aí em São Paulo dizem que tem uma quadrilha que tá agindo aí nessa região aí. Então pra vocês terem cuidado, é um alerta que a gente tá dando pras donas de casa, principalmente as senhoras que moram sozinhas. Pessoa que mora só não aceita. Ah, nós viemos aqui pra ver o negócio do relógio, tem que entrar aí pra ver o rejuntor. Não deixa. Tá, meus amor? Então boa noite pra vocês e ó, um beijo no coração de cada um de vocês.